Eu estou recebendo a Paula Nitzmoy, que é secretária de Inclusão Social aqui de Balneário Camboriú, porque algumas pessoas, principalmente moradores da Barra, nos questionaram com relação à liberação do fundo de garantia. Que existe todo um processo, infelizmente é bastante burocrático, mas tem que ser feito, porque são leis determinadas assim para as pessoas poderem chegar a receber aquelas que foram atingidas comprovadamente e que, graças a Deus, foram só bens materiais até onde a cobertura foi feita. Paula, em que situação está? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, teleouvintes. Boa tarde, Adilson. Boa tarde, Nalda. Eu vou te apresentar no momento o relatório nosso, enquanto Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, fez. No último dia 10 de maio, nós tivemos uma reunião com o prefeito, entregando esse relatório, onde foram cadastradas 327 famílias, total de ruas registradas 30, bairros atingidos, Nações, Ariribá, Barra, São Judas, Nova Esperança, Praias, Agreste. O decreto que declara a situação de emergência nas áreas do município de Balneário Cambodil, afetadas pela inovação, foi assinada pelo prefeito Edson Renato Dias, no dia 19 de abril do corrente ano. Quase um mês atrás, né? Vai fazer um mês. Foi no dia 13 que ocorreu as enchentes. Os eventos dia 13. Dia 13. E no dia 10, foi um trabalho árduo do pessoal da equipe técnica, para entregar esse relatório. O que acontece a partir desse momento, tá? Depois que o prefeito recebe esse relatório, ele despacha para a Secretaria de Articulação Governamental, tá? Que pode fazer um projeto de lei que, de alguma forma, venha beneficiar essas famílias que foram atingidas. Isso no sentido do município. Então, o prefeito Edson Renato Dias quer, de alguma forma, ajudar as famílias que foram atingidas pelo evento ocorrido no dia 13 de abril. Agora, onde está, então? Bom, a sua secretaria. A minha secretaria. O que tem que fazer a mais ou o que tinha que ser feito já foi? Já. A nossa secretaria, o que ela tinha que ser feito, ela já fez tudo. Já entregou relatório, já fez o cadastramento. Nós, a nossa, até por esse motivo, estou aqui, Edilson. Porque ontem, quando ligaram, olha, sobre a nossa secretaria, o que nós tínhamos que fazer, a gente já fez. Em menos de 30 dias, nós entregamos um relatório com bastante subsídios, com todas as famílias cadastradas, num período rápido. Então, em relação à nossa secretaria, está finalizado. O relatório foi entregue para o prefeito e o prefeito agora faz a continuação do trâmito, junto com a Secretaria de Articulação Governamental. Quer dizer, o assunto, então, está na Secretaria de Articulação. Dali ainda tem que passar pela Câmara. Tem que passar pela Câmara, para a Câmara desenvolver, através desse projeto, desenvolver algum tipo de auxílio para essas pessoas que foram atingidas nesse momento, muito triste naquele momento. Não há uma previsão. Não dá para se dizer assim, olha, vocês vão receber ou vão ter que se encaminhar a caixa daqui 3, 4, 5, 6, 1 ano. Exatamente. Porque não depende de nós. A parte que nos cabia fazer, nossa secretaria, a gente já terminou, entendeu? Perfeito. Então, alô, prefeito Edson Renato Dias. E atenção, quem é que está na Secretaria de Articulação? Edésio? Não, quem é o seu Reinaldo Cormann, que já conversamos com ele, inclusive, e ele também já está em função para, da melhor maneira possível, terminar essa questão. A nível município, tá? Claro. FGTS é uma outra situação, inclusive o João Passos, que é da Defesa Civil, estaria aqui presente. Por motivo particular, ele não está, mas ele se colocou à disposição para estar presente amanhã com você, se você quiser, para esclarecer toda essa outra parte burocrática em relação à FGTS, que bem sabe você, que não é tão simples assim, como nós estávamos conversando antes, né, Adilson? Existe todo um caminhar aí para se chegar a essa, até se receber esse valor, se puder ser conferida a pessoa. Bastante complicado. Então, né, só peço ao prefeito, por favor, né, que se puder dar uma agilizada maior, porque a comunidade, e você, morador que foi atingido, eu sempre falo o bairro da Barra, foi um dos mais atingidos, mas são vários locais, né, conforme a Paula já divulgou aqui. Não fique esperando e dependendo. Exatamente. Não. Tome uma atitude, é uma bota, remanga, continua a vida, se caso lá na frente esse dinheirinho cair, beleza, ótimo, vai vir naquela hora boa. Exatamente. Mas não fique dependendo, assim, vou fazer uma conta, vou comprar os móveis, porque o dinheiro que eu vou pagar a prestação vai ser do fonte de garantia. Esquece, você vai acabar indo para o SPC, você não sabe quando é que vai receber. Programe-se de uma forma diferente. A gente vai estar informando aqui, tomara que agilize-se tudo um pouco mais rápido, mas a questão é que é burocrática. Lembram que tem famílias que desde 2008 não receberam ainda dinheiro do governo federal, que prometeu que veio aqui, que fez todo aquele sobrevoo, que viu e fez e aconteceu e até hoje não ganharam nada. E por aí vai. É difícil. Então, tem que ser com cautela. A Secretaria da Paula já fez o que tinha que ser feito, agora existe uma outra etapa, então... Exatamente. E assim, ó, quero deixar bem claro, tá, que uma das preocupações do prefeito é resolver o mais rápido possível dentro do município a situação, tá? Então, como já te falei, já entramos em contato com a articulação, o senhor Reinaldo está se manifestando no sentido mais rápido e encaminhar esse IPL para a Câmara. Certo. Obrigado, então. Paula, parabéns pelo teu trabalho rápido que foi, né? Está aí resolvido. Te agradeço pela presença, né? Vamos para outra parte agora, vamos trazer outro pessoal que precisa me dar um... Me dá não, dá uma explicação para a população que quer saber. Estamos à disposição sempre, Adilson, para esclarecer que qualquer dúvida que se fizer necessário e estiver que vir aqui esclarecer, estou à sua disposição. Muito obrigado. Uma boa tarde e como já lhe disse, as portas estão abertas para tomar um café com a gente lá. Verdade, tem que aparecer lá na Secretaria de Inclusão. Uma boa tarde aos ouvintes também. Paula Nitzmoy, que é secretária de Inclusão Social da Secretaria de Inclusão Social aqui de Balneário Camboriú, nos dando explicações que, já disse, parte dela foi feita. Agora, faltam uma outra etapa que vai gerar ainda uma outra etapa. E eu repito, devagar, gente. Devagar, né? Não se emocione muito aí com esse dinheirinho, porque vai demorar um pouquinho, viu? Vai demorar um pouquinho.